Recentemente eu fiz a trilha do Morro dos Irmãos, já tô logo dizendo qual é a trilha que eu fiz porque eu trago novidades. Eu fiz esse vídeo sobre a trilha do Morro da Urca que é super leve, super fácil de fazer e pode ser a sua primeira trilha pra você começar a trilhar. Eu descobri que a trilha do Morro dos Irmãos também pode ser uma perfeita trilha pra você começar a trilhar. Só que o bônus desse vídeo é que eu não fiz só a trilha, eu também fiz rapel na trilha do Morro dos Irmãos. Oi, eu sou a Brenda, seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. Pela Preta eu conto sobre aonde você pode viajar no Rio de Janeiro, como começar a fazer trilhas, ir para museus e roteiros completos pelo Rio. Só se inscreve nesse canal porque é o seu canal de viagem pelo Rio. Pra você começar a trilhar na trilha do Morro dos Irmãos, vamos só pra fazer a apresentação? Hoje você vai descobrir como se faz a trilha do Morro dos Irmãos. Tá, ok. Pra chegar você vai começar no Vidigal. Eu sei, é a favela do Vidigal, mas tá super tranquilo, gente. É super tranquilo e eu fui, não tem problema nenhum. Tem um monte de turista subindo, não vai ter só você, é uma galera, tá? É uma galé. Vamos logo nesse vídeo. Eu conselho você a começar, por exemplo, pela pracinha do Vidigal. Nessa pracinha do Vidigal você pode pegar o mototáxi do Vidigal, que eu já vou logo dizendo que tá 5 reais. Subir o Vidigal é feito Anitta, não vai malandra. Chegando lá você vai pagar uma taxa da trilha do Morro dos Irmãos, que também é 5 reais. Ao todo você vai subir, descer do Vidigal, pagar a taxa, dá em torno de 15 reais. Mas já valei muita pena nesse vídeo. Vocês não estão entendendo o que é um rapel. A trilha, como eu disse, é pra iniciante, é muito fácil de você fazer. Ela não tem problema nenhum, não tem cordas, não tem escaladas em pedras, não tem que escalar a árvore. É só subir, como se fosse uma escadinha. Você não vai suar muito, é super tranquila. Aliás, eu aconselho você a não ir num dia com muito sol. Porque, como eu disse, essa é uma das trilhas mais visitadas do Rio de Janeiro e ela vai muita gente. Então eu subi tranquila, tem várias paradas na trilha que você pode começar a ver o que você consegue ver através da trilha do Morro dos Irmãos. Aliás, você sabe qual é o Morro dos Irmãos? Gente, eu não tô mostrando os morros. É esse daqui, ó. Esses dois aqui é o Morro dos Irmãos e você vai lá pra ele. Você pode subir nesse morro tão espetacular que você consegue ver através da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ainda estou subindo, galera. Aí nós temos ali um Zorubu. Pra cá tá aqui em Morro da Gávea. Temos aqui favelas. Ali o Cristo, Redentor. Não dá pra ver, né? Aquela bolinha aqui, ó. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu vou falar buenos dias agora. Buenos dias. É muito bom dia aqui na trilha. É muito bom dia aqui na trilha. O que eu fiz com a sua equipe foi Pontal. Bom dia, bom dia. Bom dia. Viu? Exercitei meu good money. Ele falou money. Continuando. Na frente a trilha você vai conseguir ver a Pedra da Gávea, a Pedra Bonita, outras favelas do Rio de Janeiro e toda essa visão. E aí quando chegar no topo, querido, no topo. Tchau, tchau, tchau. Olha o que você vê quando chega no topo. Tem ali as praias da Zona Sul, a Lagoa Rodrigues de Freitas, toda a devastação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo, continua sempre lindo. E aí chegamos à parte que eu fiz o rapel. Comecei a preparação do rapel, vesti lá todos os equipamentos do rapel. Eu confesso que deu um medinho. Tava dando medo. Eu vi lá uma galera andando e gente, gente, tá uma preparação aqui. Gente, eu confesso pra vocês que eu não tenho medo de altura, mas eu fiquei... Agora vocês estão vendo o meu gatinho na mala, que ele sempre fica. Eles viram e mexem troca de gato, mas eles estão sempre no gatinho deles na minha mala. E então eu comecei. O instrutor foi me dando as instruções, como ir. Cara, vamos lá. O mais incrível do rapel é que você tem que superar o seu limite de sobrevivência aqui. Quando você tá lá pendurado no rapel, pra tudo der certo, pra você conseguir sair direitinho, você tem que inclinar o seu corpo o máximo possível, como se estivesse caindo e ficar íngreme. Bem assim. Aqui tá a pedra. Você tem que ficar exatamente assim. Só que o seu corpo faz o quê? Não, socorro! Você fica... O seu corpo fica querendo assim, segurar na tela. E esse foi o limite que eu tive que superar fazendo o rapel. E depois que eu peguei o jeito, galera... Só foto agora, só foto. Até o fim do ano no Instagram. Aliás, você pode me seguir no Instagram. Se você já tivesse me seguindo no Instagram, você ia tá vendo essa aventura no dia. Então já segue logo, já começa a seguir lá o Instagram, que eu tô mostrando vários lugares incríveis. Todos os lugares que eu visito aqui. Eu venho depois falar pra vocês no YouTube. Mas essa dica bônus nesse vídeo de trilha pra iniciantes no Rio de Janeiro, você acha mesmo que eu ia te deixar na mão? E não ia falar pra você como você vai fazer esse rapel no Rio de Janeiro? Se você está vendo esse vídeo antes do dia 23 de outubro de 2022, saiba que você pode e deve fazer esse rapel no Rio de Janeiro. Eu vou estar deixando aqui embaixo o link no Simpla. Link no Simpla. Será que é uma dica 3 desse vídeo? A plataforma Simpla é uma plataforma que você pode comprar ingressos de eventos virtuais ou presenciais no Brasil. Eu sei que tem no Rio de Janeiro e tem também em São Paulo. Acredito que tem em outros estados também. Lá está como você pode comprar pra fazer o rapel no Morro dos Irmãos, que é uma trilha super fácil, incrível de você fazer. E ainda vai render ótimas fotos no rapel. Esse vídeo é muito curtinho, eu sei. Mas tem outros vídeos com várias dicas de trilhas pra iniciantes que você pode começar a trilhar. Aliás, a trilha do Morro dos Irmãos foi a segunda trilha que eu fiz. A primeira, como eu disse, foi no Morro da Urca. Essa foi a segunda trilha que eu fiz há muitos anos atrás. E eu amei fazer de novo. Eu tinha esquecido o quanto era incrível essa trilha do Morro dos Irmãos. E com certeza eu vou voltar. Espero que você tenha gostado e vem comigo pra próxima viagem. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.